Segunda vez, capítulo 4. A partir do versículo de número 8. Quem encontrou diz amém. Vamos ler. Segunda vez, capítulo 4. A partir do versículo 8. Diz. Isso sucedeu também no dia em que, indo e diziam a Sunem, havia ali uma mulher rica, o qual reteve a comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido, eis que tenho observado isto que passa sempre por nós. É um santo homem de Deus. Passando-lhes um pequeno quarto junto ao muro, ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um cantieiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirarão. E sucedeu que um dia veio ali, e retirou-se aquele quarto, e se deitou uma liga. Então disse ao seu moço, Jesus, chama esta Sunamita, e chamando-a, ela, se pôs diante dele. Porque ele dissera, diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desveio, que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa, que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E dissera, eu a vi do meio do meu povo. Então disse ele, o que se há de fazer por ela? Geazi disse, ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Ele que disse ele, chama-a, chamando-a, se pôs a porta, e ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás o filho. E disse ela, não, meu Senhor, homem de Deus, não intas a tua selva, e concebeu a mulher, e deu a luz a um filho, no tal tempo determinado, seguindo o tempo da vida, que ele zeu, e dissera. Amém? Que o Espírito Santo, continue falando conosco, nessa noite, no nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem bíblica, que não é tão pregada, apesar de ser conhecida, eu ouço pouco pregações, em específico, sobre esse texto, esse milagre realizado na vida, na sunamita, que a Bíblia identifica ela, como mulher, rica, uma mulher, rica. O importante é que ela é rica, mas também é crente. A gente vê mais pessoas financeiramente, financeiramente, pobre, crente, do que a gente vê rico, crente. O dinheiro engana muita gente. Tem muita gente que, enquanto não tinha dinheiro, era rico de Deus. Clamava, orava, e às vezes a pessoa enriqueceu-se financeiramente, e abandonou Jesus. Ela ficou mais pobre do que nunca. Exatamente. Porque do que adianta, a Bíblia diz, do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Agora, a Bíblia fala dessa mulher, que ela era rica, mas ela também era crente. E essa mulher rica, crente, moradora de Sunem, ela, certa feita, ela observando Eliseu, passando na porta da sua casa, indo, voltando, indo, voltando, a Bíblia diz que ela fez um convite, junto com seu marido, para que Eliseu fosse tomar um café na sua casa, fazer um lanche. E Eliseu, irmão, quem não gosta, né? Principalmente crente. Profeta nem se para, né, chegando? Profeta nem se para, Jair. Ele, ó, falou, glória. E foi, tomou. Aí, o texto diz, irmãos, a Bíblia diz assim, que todas as vezes, que Eliseu passava próximo à casa daquele casal, a Bíblia diz que Eliseu ia lá, fazer um lanche. Da primeira vez, ela duvidou. Depois que ele aprendeu o caminho, não precisou mais convite. Então, toda vez que ele passava, ele falava, vou lá tomar mais um café. Crente é assim, irmão, depois que ele aprende o endereço, ela passou perto e quer o café dele. A Bíblia diz que todas as vezes ele passava lá, ia fazer um lanche. E o texto diz que essa mulher, conversando um dia com o seu marido, ela falou com o seu marido assim, meu bem, eu tenho observado que este homem que passa sempre por nós é o santo homem de Deus. Olha, olha. Olha o texto que diz que ela, diz assim, olha, eu tenho observado. Não foi o negócio que ela viu, ele dando uma elampiada, não. Que ele deu uma profetizada, eis que assim diz o Senhor. Ah, irmão, que ele orou em uma cura, falou, não. Ela falou, eu fiquei observando, o ideio, o voltar, o portar, o vestir, o falar. Aí tem tempos que eu estou observando este homem, e eu cheguei a uma conclusão, ele é o santo homem de Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Isso aqui é algo, irmãos, que nós temos que aprender. Aleluia. O que é? Aleluia. O nosso testemunho cristão. Amém. Aleluia. Ele vale mais do que a nossa pregação. Ele vale muito mais, irmão, do que o nosso evangelismo. Aleluia. Porque tem gente que prega bem com a boca. Prega bem com o microfone na mão. Aleluia. Mas não dá testemunho. Você vê pregando, mas o testemunho é outro. Agora, em Eliseu, não. Essa mulher falou, este que passa sempre por nós, eu tenho observado que ele é o santo homem de Deus. Aleluia. Que nós possamos aprender com isso. E que o nosso testemunho, irmãos, possa ser a nossa maior pregação. Nós vivemos a era, né, do Facebook, do Zipzak, do Instagram. E a cada barbaridade que a gente vê na internet, um dia desse, uma prima minha, ela era crente da Igreja Batista, colocou a foto. E às vezes com o versículo bíblico. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará de biquíni. Que misericórdia. É complica, né, irmão? Como é que a pessoa vai querer testemunhar? E eu só fui naquela página assim, naquela página assim, excluí. Zá. Foi embora. Porque nós temos que aprender a testemunhar com a nossa vida, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir. para que aonde a gente colocar a planta do nosso pé, as pessoas possam ver Cristo em nós. A esperança na glória. Na igreja, na rua, aonde a gente tiver, as pessoas possam ver Deus na nossa vida. Um dia desse, eu estava com a joelha lá no Paraguai. Mas mesmo lá no Paraguai, a gente ia continuar glorificando o nome do Senhor, e as pessoas vendo Cristo em nós. Se um dia eu estava no trabalho aqui em Sabará, encontrei um irmão obreiro, lá de Dipiui. Naquela, na outra noite, eu viajei para São Paulo. Numa feira lá em São Paulo, eu andando, eu estou ouvindo o irmão da vida, ele olhou, ô, varã, ontem nós estávamos lá em Sabará, hoje a gente está aqui. Imaginou se eu estivesse assim, aqui não tem ninguém me vendo? Então, onde eu posso aprontar? Aleluia. Mas aquele irmão estava lá, e a gente observando, a gente tem que testemunhar. O pastor Gilvão Rodrigues, ele contando sobre o pastor, pregador, o pastor abençoado, mais de 30 anos, pastoriano, esse pastor estava, sempre ensinando, e ele foi passar férias, lá no Nordeste, onde tinha uns parentes, ele foi pastor, passar férias, e ele estava sendo muito tentado, porque antes de ser cristão, ele foi viciado na cachaça. depois de 30 anos, já voltou a tentar ele fortemente, para ele beber, ele falou misericórdia, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia, diga essa vontade, meu Deus tem misericórdia, quando ele desceu lá, ele pensou assim, rapaz, eu estou longe, estou em outro estado, aqui pouca gente me conhece, quase ninguém me conhece, mas lá no bairro, onde eu vou ver os bairros, eu vou aproveitar que eu estou aqui, vou entrar nesse boteco, vou beber só uma, para matar essa vontade, e nunca mais eu vou mexer nesse negócio. Aí ele entrou no boteco, e falou para o cara assim, coloca uma para mim, só uma, aí o cara está enchendo a talagada para ele, e falou assim, eu não sabia que pastor também gostava. Ele regalou, eu falei, rapaz, tu me conhece aonde? Ele falou, não, é que às vezes, eu vou passar férias, lá na cidade de Paulo, e meus parentes lá é crente, às vezes me levam para a igreja, aonde o senhor é pastor, o senhor gosta, o senhor prega bem, mas gosta, aleluia, irmãos, nós temos que testemunhar do nosso Deus, aonde a gente for, e vencer a nossa carne, e a nós mesmos. A Bíblia diz assim, olha, que ela falou, este que passa sempre o nosso, é o santo homem de Deus, porque naquela época, irmão, não é como hoje, hoje nós temos o Espírito Santo, e por causa da morte de Cristo no Calvário, o véu foi rasgado de alto a baixo, a gente pode entrar diante de Deus, aonde tivermos, se orar, você entra diante do trono, e nós temos em nós o Espírito, mas naquela época, não, as pessoas consultavam a Deus, indo até o profeta, quando a pessoa dizia, vou a Deus, ela ia até o profeta, ela era necessária, ia ao profeta, e então, quando essa mulher tem um profeta na sua casa, ela falou, opa, eu não quero esse profeta aqui, só de passagem aqui, de vez em quando, não, eu vou construir, um quarto aqui para ele, eu vou colocar uma cama, uma mesa, um cantieiro, e toda vez que ele passar, ele não precisa só passar correndo, ele pode pousar aqui na minha casa, alguns dias, aleluia, e eu acho linda essa história, porque Eliseu não é Deus, mas ele era a representante legal de Deus, sabe, sabe o que essa mulher estava dizendo, eu quero separar a minha casa, um imóvel, um pedaço, um quarto, eu vou investir, eu vou gastar, para quê? Só para que eu possa ter a presença de Deus, aqui, quando eu vou chegar, o profeta não era Deus, mas ele era a representante de Deus, ela sabia, e enquanto ele tiver, a presença de Deus, eu vou gastar aqui nessa casa, ela falou, eu vou investir, eu vou gastar, irmãos, e nós temos que investir, nós temos que gastar, para quê? Para que possamos ter mais de Deus na nossa casa, mais de Deus na nossa família, ela construiu um quarto, comprou cama, mesa, cantilheio, ela investiu, boa parte do seu muro, lá ela fez, lá junto ao muro, fez o quarto do profeta, o que é aquilo? Na hora da prova, aonde ela foi colocar, o menino dela que tinha morrido? Lá no quarto, aleluia, aleluia, irmão, quando a gente tem, na nossa casa, um lugar onde a gente pode tirar o tempo, para buscar a Deus, quando a gente tira esses momentos, a gente está construindo também o nosso quarto, para quê? Porque na hora da prova, é para lá que a gente vai, a coisa apertou, é para lá que a gente vai, aleluia, a coisa da veia, é para lá que a gente vai, a porta travou, é para lá que a gente vai, só que na nossa casa, tem às vezes lugar, para televisão, aleluia, e televisão, para o Netflix agora, aleluia, apertou na nossa casa, tem internet, tem na minha casa, televisão, tem a internet, aí nós temos lugar, na internet, na televisão, tem lugar, para tanta coisa, na nossa casa, vamos separar, vamos fazer, para quê? para ter na nossa casa, mas na nossa casa, tem que ter um lugar, aonde a gente clama, Deus, todo poderoso, tem que ter a hora, tem que ter um momento, meu irmão, olha, nós vivemos dias maus, meu Deus, e se a gente não tiver esse lugar, aonde a gente recorrer, a gente está lascado, agora é fácil, não é fácil, irmão, eu pus o seu relógio hoje, para despertar, para me orar de cedo, 6 horas, quando despertou, estava aquela chuvinha, o corpo fala assim, vai não, o corpo fala assim, fica aqui, aquela chuvinha, o bagulhinho batendo, eu falei, não, eu fiz o propósito, eu fiz o propósito, eu levantei, o corpo querendo, na cama, aleluia, e a gente foi falar com Deus, como é bom, meu irmão, como é bom, tem a televisão, tem a internet, coisas bacanas, tem, mas não deixa o tempo da oração, o tempo da leitura da Bíblia, aleluia, o tempo da gente buscar o Senhor, a Bíblia diz, que ela faz aquele quarto, aí toda vez que ele ia para lá, chegava a cama, mesa, candeeiro, aleluia, e o lanche, oh glória, aleluia, agora não era só lanche, tinha que ter um gosto, a mulher estava dizendo, vou tratar bem o profeta, vou tratar bem, porque, ela queria dizer, eu quero a presença de Deus, na minha casa, oh glória, eu quero dar, a presença do Senhor, ela agradava bem, o profeta um dia, está lá com o seu aprendiz, o Geazim, o que que ele falou, Geazim, essa mulher, trata a gente tão bem, que eu quero abençoar a vida, dessa mulher, Geazim, o que que a gente precisa fazer, para ela, irmão, quando a gente tem, a presença de Deus, na nossa casa, Deus tem o desejo, de nos abençoar, e quanto mais, a presença de Deus, na nossa casa, mais milagre, você vai ver acontecer, na nossa vida, quanto mais de Deus, a gente tem, irmão, mais bênção, ele falou, eu quero abençoar ela, aí ele mandou chamar ela, ela veio, e ele falou assim, oi, oi irmão, você tem tratado a gente, com tanto amor, com tanto desvelho, com tanto carinho, o que que eu posso fazer, para a senhora, o senhor quer que eu fale, com o rei, ao seu respeito, com o exército, alguma coisa, que você está precisando, era uma mulher rica, bastarda, crente, ela falou, preocupa não profeta, eu habito no meio, do meu povo, ela queria dizer assim, eu estou bem, eu não estou precisando, de nada não, mas ela realmente, ela estava querendo alguma coisa, ela só não quis falar, aí quando ela vai embora, o profeta chama o Gerazim, Gerazim, o que que a gente vai fazer, com essa irmã, o que que eu faço, ela é tão abençoada, o Gerazim, coçou a cabeça, eu imagino, coçou a cabeça, aí o Gerazim lembrou, e falou assim, ela não tem filho, e o marido dela é, velho, tem crente, pode vender feitos, ela não tem filho, aí o marido é muito bem, é velho, já era, e a esperança de ter filho, ali ó, eeeh, deixei que gosta de eu ter feito, né, ela não tem filho, e o marido é velho, já era, é quando ela olhou e disse, ela não tem filho, o marido é velho, aí o filho viu, já não tem filho, o marido é velho, mas eu tenho um Deus velho, aleluia, eu tenho um Deus poderoso, ela não tem filho, o marido é velho, mas o nosso Deus é Deus, já é eterno, aleluia, ela não tem filho, o marido é velho, o irmão, faz favor de novo, ela volta, o Eliseu falou, cara, você está aqui ao prazo de um ano, você vai estar com o filho no colo, essa mulher ficou tão assim, irmão, amismada com essa palavra, que Eliseu não mentia, Eliseu, nessas profetadas, não é irmão, sai trega, sai profetizando tudo, sai trega, sai reta inteira, ela sabia que quando Eliseu falava, cumpria, quando falou aquilo, ela me estremeceu, ela falou assim, não mintas a tua serpa, homem de Deus, de tão amismada com milagre, que ela sabia, que o que ele falava, Deus cumpria, aleluia, não é que ela está dizendo, que a Valentina está dizendo, isso é impossível, tipo assim, meu marido é velho, eu também já estou pra lá de Bagdá, Eliseu, é o meu sonho, é coisa grande, olha o quanto a gente, aleluia, tem um lugar especial, pra Deus, na nossa história, ele começa a fazer coisas impossíveis, eu estava pregando agora, no final de semana, em pé da corrida, no distrito lá de Periqui, e um casal de interior, gente criada, nascida e criada em Roça, o irmão falou assim, varão, Deus contou, na segunda-feira, eu fui pescar com ele, e ele contando a vida dele, falou assim, irmão, Deus é muito bom, Deus é muito bom, Deus me deu um esposo, me deu uma família, e eu tinha comprado um barracão, eu troquei um barracão pro meu sogro, um passado velho, e dei ele mais mil contos, um barracão na beira daquele rio, que estourou o negócio lá em Mariana, e chegou até lá, na beira do rio, ele morou lá algum tempo, depois ele saiu de lá, foi morar, criou outra casa, aquele barracão da muito ruim, ele vendeu o barracão, com uma senhora, que cuidava de uma garota problemática, doente da cabeça, aí a dona tinha pegado um dinheiro, de indenização da menina, ele falou, que é três mil no barracão, é tão ruim, que é você ver o barracão, três mil, aí a dona falou, eu tenho dois, oitocentos e cinquenta, você quer ir lá agora? Perdeu, um irmão da igreja, um presbito da igreja, depois de uns meses, denunciou ele pra justiça, dizendo que ele, enganou uma senhora, e pegou o dinheiro de uma menina problemática, levando a justiça, a justiça chamou ele, foi lá, sem saber o que é, o que é que está acontecendo? A justiça, olha, denunciou essa, 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 ele foi e explicou, falou, o caso foi esse, você está vendo ele no meu barracão, que eu ia falar que eles compravam, eu não sabia dessa história não, ela falou, pois é meu filho, então faz o seguinte, só devolve pra dona o dinheiro, e acabou, ele é só isso, pegou os dois, oitocentos e cinquenta, devolveu pra dona, devolveu, pegou a casinha dele de volta, sabe o que aconteceu? um pouco de meses depois, aquela barragem estourou, o reino veio, derrubou o barracão dele, ele tinha um rapaz morando, lá no barracão dele de aluguel, sabe o que aconteceu? a Samar, deu uma casa pra ele, dentro da cidade, com um lote grande, e deu ainda, o rapaz que morava de aluguel, e o pessoal ficou com aqueles olhados assim, sabe o que que é isso? Deus cuida do seu povo, Deus cuida dos seus filhos, quando você é fiel a Deus, Deus queria circunstância, pra abrir portas ao teu respeito, essa mulher aqui, ela não tinha filho, era um sonho, e vamos alguém quando casa, um casal, todo um casal, muito raro, um casal que casa, e chega uma hora que fala, não, não quero ele ter filho, coisa mais errada, se encontrar um casal, e falar, não, não quiser ter filho, não, no instante, não quer ter não, pode ficar, quer não, quer não, que vão passar uns anos, menino, se começam a engravidar, um desespero, meu Deus, olha, vai no médico, faz tratamento, todo mundo quer ter, aleluia, todo mundo quer ter, essa mulher, quando ela falou, você vai ter a palavra, meu Deus, aí ela foi, engravidou, a criança nasceu, a criança começou a crescer, está adolescentezinho, brincava pra lá, abrindo pra cá, foi brincar, ela foi lá com o pai, o pai estava trabalhando com os cegadores, chegou lá, a criança estava lá brincando, quem sabe, trabalhando com o pai, de repente, a criança começou a dizer assim, ai minha cabeça, ai minha cabeça, começou a doer, o pai logo falou assim, olha, leva a criança pra mãe, que é assim, né irmão, a criança enquanto está boa, o pai vai com o pai, começou a chorar, leva pra mãe, está boazinho, não está chorando, fica com o pai, começou a chorar, fica com o irmão, a irmã, começou a chorar, leva pra mãe, mãe não é fácil, não é irmão, deu pior, leva pra mãe, não sei o que, leva pra mãe, já viu criança, às vezes dá um problema, o marido, e o marido fala assim, opa mulher, você não está olhando esse negócio não? A gente pensa assim, a mãe, leva pra mãe, a mãe pegou e diz a Bíblia, que ela ficou com a criança no joelho, até meio dia, chegou o meio dia, e a criança morreu, a criança morreu, mas era um filho irmãos, do milagre, era o filho da promessa, era a bênção de Deus, mas a Bíblia diz que a criança, morreu, quando essa criança, irmão, o normal, quando alguém morre no caso, o que quer fazer? Terrar, Terrar, liga pra polícia, liga pro agropecão pra buscar, liga pra funerária, morreu, essa mulher pega a sua criança, calada, pegou a criança, e subiu pro quarto, aonde ela construiu o profeta, por isso que é importante, você ter um lugar irmãos, aonde a gente clama ao Senhor, por isso é importante, você separar um quarto, ou um local da sua casa, aonde constantemente, você é macorado, pra estar clamando a Deus, ela pegou a criança, e colocou na cama do profeta, como diz assim o outro, olha, este lugar eu separei, para o homem de Deus, para que a presença de Deus, tenha liberdade, e é neste lugar, que eu vou pôr o meu problema, ela coloca lá, desce daquele quarto, marido vem, e ela fala com o marido, arruma pra mim uma jumenta, arruma pra mim, um empregado, pra que, aonde você vai, ela falou, eu vou até o homem de Deus, ô glória, isso é importante, a gente ter esperança, ô glória, eu vou até o homem de Deus, por que, ela tinha dinheiro, mas o dinheiro dela, não ia resolver nada, mas ela não tinha só o dinheiro, ela tinha alguém, que era mais do que o dinheiro, ela tinha o Deus de Israel, ela falou, eu vou até o homem de Deus, aí ele falou com ela assim, olha, mas não é a lua nova, tipo assim, olha, hoje não é dia de culto, hoje não é dia de igreja, para quem você vai, profeta, porque tem gente, que pensa que Deus age, só no dia de culto, tem gente, que pensa que Deus age, só na igreja, hoje nós temos um Deus, que está conosco no domingo, mas também está nascido, nós temos um Deus, que está conosco na igreja, mas também está conosco, na nossa casa, nós temos um Deus, poderoso, que a hora que você clamar, ele atende o teu clamor, aleluia, nós pensamos assim, Deus só vai operar, se vier o pastor lá de São Paulo, lá para o Rio, lá para os Gideões, o nosso Deus, é Deus conosco, igreja, aleluia, o marido dela, era aquele marido, que a fera veio assim, só do culto, era aqueles crentes de culto, ele era crente de terça, quinta e domingo de manhã, em hoje, acabou, mas o verdadeiro salvo, irmãos, ele é crente, 24 horas, crente até dormir, e lora até dormir, minha esposa fala, tem dia que eu levanto, eu estava pregando de madrugada, ela sempre disse o Senhor, olha o que é isso, o marido do domingo, aleluia, nós temos que aprender, a clamar ao Senhor, continuamente, ela falou, o senhor, aí eu falei, o que está acontecendo, ela falou, o marido, o marido, vai tudo, o filho, está agora, morto, mas ela dizia, vai tudo, bem, mas o filho estava morto, e ela dizia, vai tudo, bem, ela vai correndo até o profeta, quando o profeta vem, ela de longe, ele manda o Géas, e até ela, aí o Géas pergunta para ela, vai bem com o teu marido, vai bem contigo, vai bem com o teu filho, ela disse, vai tudo, bem, interessante, irmãos, vamos se fosse, se fosse nos dias de hoje, ela não foi para o Facebook, com uma carinha de choro, porque tem crente, olha assim, deu problema, vai para a rede social chorar, ela não foi para os grupos, não a gente, ela não, vem o problema, ela foi dizendo, vai bem, ela disse, vai bem, para aqueles que não podiam fazer nada, por ela, porque tem hora, que a gente está com um problema enorme, vai para o camarada, que não é crente, fica contando para ele, vai para a vizinha, que é do mundo, às vezes a vizinha, dá mais fundo, ô vizinha, não tem que estar feio, ô, ô colega, o cara é cajaceiro, é colega, coisa é difícil, aí o cajaceiro tem que consolar, é, meu Deus, a gente dá vitória, não, mas, a mulher não foi reenumar, matou ninguém, a mulher, aqueles que ela via, que não tinha fé, e a fé era pouca, ela só dizia, vai tudo bem, vai tudo bem, mas não estava bem, mas ela profetizava, vai tudo bem, vai tudo bem, tipo assim, não vai adiantar nada, eu falar com você, você não pode resolver, o meu profeta, aleluia, vai tudo bem, vai tudo bem, levanta de uma cabeça, diante da circunstância, profetiza, creia, agora quando ela chegou, diante do profeta, que era representante legal de Deus, ela foi para os pés, ali quando ela se ajoelha, aos pés do profeta, irmão, ela não estava adorando o profeta, ela estava se prostrando, ela era diante de Deus, dizendo, profeta, agora é só Deus, agora é só Deus, profeta, quem foi, agora é só Deus, quando ela se ajoelha, o Giazim, o Giazim, era problemático, não é? O Giazim, levanta daí, levanta daí, que tem que ver, que é problemático, além de não ajoelhar, ele reclama que o outro, está orando demais, esse irmão grita demais, esse irmão chora demais, esse irmão adora demais, esse irmão está aleluia demais, ele foi tentar tirar ela dos pés do profeta, o profeta falou, o Senhor, deixa ela aqui, o que foi? Deus não me revelou, irmão, nem tudo Deus revela, ele era profeta, mas nem tudo Deus revela, tem coisa que fica no oculto, irmão, aleluia, mas nós temos um Deus, que pode revelar, nós temos um Deus, que pode curar, a minha esposa, apesar dela estar gestante, e às vezes o encher é normal, mas ela estava ficando muito inchada, ainda mais quando a gente fez essa viagem, até a Valadares, ela era muito inchada, cantou a noite inchada, pela manhã, ela amanheceu inchada, aquele irmão está, normalmente a gente olha, parece ser uma prova de uma grávida, mas enquanto o rapaz foi cantar lá, ele foi e ministrou sobre ela, de repente ele ministrou sobre ela, aí na oração final, a preletora foi lá também, que eu preguei só sábado e domingo à noite, pela manhã foi uma hora, para a eleitora, mas eu fui participar do culto, ela foi até a minha esposa, e ministrou sobre ela, orou sobre ela, repreendeu retaliações na gravidez, sabe o que aconteceu? À noite a minha esposa estava desinchada, ela teve que tirar aliança, de tão inchada que dava a mão, ela pôde colocar alianças, pés desinchado, e ela cantou, e Deus usou poderosamente, eu podia ficar com vergonha, será que Deus não podia revelar nada? Irmão, nem tudo Deus revela, mas ele opera trazendo vitória, para a nossa vida, para a nossa casa, o Senhor não revelou Deus, não me revelou, aí ela falou com o profeta, assim olha, eu pedi o Senhor, algum filho, e ela estava certa, que ela não pediu mesmo não, ela tinha desejo, mas não pediu, ela falou, eu pedi ao Senhor, algum filho, aí ele entendeu, o filho dela morreu, ele pegou o cajado dele, ele pegou o cajado dele, falou assim, Geazi, pega meu cajado, aí, eu pedi ao Senhor, eu pedi ao Senhor, isso que vai ter de criação, eu pedi ao Senhor, eu pedi ao Senhor, amadに? Deus imagina, eu pedi ao Senhor, eu pedi ao Senhor, eu pedi ao Senhor, eu pedi ao Angel, O que é isso?